Olá! Neste vídeo eu vou explicar como fazer a instalação e configuração do ProFTPD no CintiOS. Neste vídeo vamos ter o conceito prático e teórico sobre o tema. Vamos ao conceito teórico. Agora então no conceito teórico, é ProFTPD, um servidor FTP que se supera só pelo fato de precisar do repositório RPMforge para instalar o ProFTPD e do repositório EPL também. Sobre, o ProFTPD é um servidor FTP para sistemas Linux bastante popular. Nasceu do desejo de seus criadores de um servidor FTP seguro e altamente configurável. Possui um bom desempenho e é utilizado em sites de grande tráfego como ftp.kernel.org, ftp.samba.org e searchforge. Sua página é proftpd.org. Características técnicas, então basicamente o ProFTPD tem algumas configurações que podem ser ajustadas para aceitar conexões entrantes por portas estáticas, por exemplo, com o parâmetro PassivePorts 27001, 27002. E o servidor pode ser configurado para aceitar conexões na porta 21 ou no intervalo entre 1 até 65535, também se configurado. O arquivo de configuração principal fica em barra etc, barra proftpd.conf e os usuários são os mesmos do sistema. Desativação do CELinux obrigatória. Sobre essas questões, então, PassivePorts, você pode estabelecer uma faixa de portas, chamadas portas entrantes, para que as conexões sejam estabelecidas nesse intervalo de portas, para que esse intervalo de portas você possa transmitir dados pelo NAT e firewall pelas portas passivas. E também, no caso do ProFTPD, ele pode ser configurado também para aceitar conexões entre na porta 21 e outras portas também. Caso a operadora de internet bloqueie a conexão na porta 21, você pode estabelecer conexões na porta 21 ou em outras portas alternativas. Isso é muito bom, porque tem inúmeros servidores FTP, que dependem exatamente e exclusivamente da porta 21 para funcionar. Não é o caso do ProFTPD. O ProFTPD pode ser estabelecido a conexão na porta 21, 21, 80, 80, enfim, entre outras portas, no intervalo entre 1 até 65535. A desativação do CELINUX é obrigatória, e a desativação de um módulo que eu vou mostrar no conceito prático, a gente vai ver como fazer isso. Mas é importante desativar o CELINUX, e é importante também configurar pelo barretc barra proftpd.conf, os arquivos de configuração dos usuários também ficam nesse diretório barretc. Finalizando, então, o ProFTPD é fácil de configurar, algumas linhas para comentar, algumas configurações para implementar, e o servidor basicamente está pronto para colocar em produção. Entre aspas, né? Basicamente, se precisar colocar métodos de autenticação anônimos, o ProFTPD tem as últimas linhas que configuram acesso anônimo via FTP para conexão de usuários anônimos. Páginas de referência, então, o servidor FTP com o ProFTPD, instalação e configuração, o site vivo ao Linux, ProFTPD na Wikipédia e Enciclopédia Livre, FreeBSD, ProFTPD, e instalando o servidor ProFTPD no Linux. Acesso foi dia 2 de 9. Finalizando, então, vamos ao conceito prático da instalação e configuração do ProFTPD. Então, vamos ao conceito prático. Muito bem, então, agora no conceito prático, eu tenho uma máquina virtual, aliás, eu tenho duas máquinas virtuais aqui com o VirtualBox, e eu vou fazer a instalação e configuração no CentOS e uma máquina cliente com o Windows XP. O Windows XP só para cliente estar de bom tamanho, tá bom? Então, vamos iniciar aqui o Windows XP, primeiramente. E vamos iniciar o CentOS. O CentOS aqui tem uma plaquinha de rede, em modo Bridge, só informando que o CentOS, se você colocar ele, se você tiver duas placas de rede no CentOS, é importante que você faça o apontamento do nome de máquina para o endereço de IP que você tenha. Na rede local é importante ter IP fixo, e vamos ver aqui, enquanto ele inicia o CentOS aí para fazer a instalação e configuração do ProFTPD. Eu tenho aqui em mãos também, o arquivinho com os links para download do repositório do CentOS, no caso do EPEL e do RPMForge. O que eu diria sobre o RPMForge? No caso é interessante, eu vou fazer uns testes aqui, mas antes, informando que você pode instalar tanto o EPEL quanto o RPMForge. O RPMForge tem menos conteúdo, tem menos aplicativos, e o EPEL tem muito mais. Aqui eu tenho também um arquivinho que eu vou fazer a configuração do ProFTPD, e vamos então aguardar aqui para fazer a configuração. Aqui no meu Windows XP eu vou fazer a logon. Muito bem, aqui eu já estou logado no Windows XP, agora é só guardar a placa de rede subir aqui também. E aguardar enquanto o sistema inicia aqui também o CentOS. Esse aqui daí em modo gráfico, se você for instalar em modo texto, não tem problema nenhum, é praticamente a mesma configuração, não muda quase nada. Depois que você inicia a máquina virtual, é, se for em modo texto, você já vai poder fazer logon como root automaticamente, né? Para não precisar digitar su, 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 i, e aquela coisa toda, você já vem aqui em outro, nome de usuário root, e a senha do usuário root. E já faz logon direto aqui pela interface gráfica mesmo Para não precisar digitar sudo, aquela coisa toda lá Que atrapalha bastante aquilo Vamos então primeiro a desativação do CELINUX Para desativar o CELINUX, eu vou guardar aqui ele e carregar a interface gráfica Para desativar o CELINUX vai em aplicativos Sistema Terminal Enquanto isso ele carrega o sistema CD-ETC-CELINUX Aqui eu dou um LS e você vai ter aqui Vários arquivos de configuração Temos o config VIN ou VI, tanto faz Config Aqui nas linhas a gente vai colocar CELINUX Aqui onde está igual, enforcing A gente tira enforcing E coloca permissive ou disable Eu vou colocar permissive Porque assim, permissive pelo menos ele vai gerar logs de acesso Caso o servidor seja atacado você tenha um log de acesso Do sistema gerando arquivos de CELINUX como permissivo No caso permite todas as configurações que não sejam padrões Mas ele gera logs mesmo assim, de aviso, de alerta, entre outros Se colocar disable ele não gera nada E o que é um probleminha de segurança, mas enfim WQ para gravar isso aí Apesar que o CELINUX é uma configuração de segurança muito forte Fechar o terminal e agora reiniciar o sistema Sempre depois de desativar o CELINUX reinicie o sistema Muito bem, então agora o sistema está iniciando Depois da desativação do CELINUX Para configuração e instalação do PROFTPD Agora aqui eu vou logar como usuário root E fazer as configurações aqui Primeiro vamos fazer a instalação do repositório Vai ser o repositório EPEL e o RPMFORGE Eu vou fazer uma verificação antes Para ver se esse sistema não está instalado Isso você pode fazer também Não tem problema nenhum É importante você fazer essa verificação Porque as vezes a gente instala o repositório Mas na verdade a gente esquece que instalou o repositório E acaba reinstalando o repositório Uma configuração que a gente nem precisava refazer Para checar, para ver se o repositório está ou não instalado Vamos em aplicativo sistema terminal Se você estiver logado com SSH Alguma coisa em remoto Tanto faz também Você pode fazer essa configuração remota Não tem importância nenhuma A placa de rede não vai ser necessário reiniciar Nem coisa parecida Quando a gente for fazer a instalação e configuração do pro ftpd É i1 install pro ftpd O pro ftpd se não tiver no repositório Se não tiver o repositório epel instalado Ou o repositório rpmforge Ele vai dar esse erro aqui No package pro ftpd avi label Error nothing to do Então vamos fazer a instalação do repositório epel Primeiramente Com rpm-i httpdl.fedoraproject.org Barra pub, barra epel, barra 6, barra 386 Epel, release 6, 8, no art E eu vou deixar esse link com vocês aí também Daí vocês dêem uma olhada Dêem uma olhada na documentação Que eu vou deixar o link Para download e instalação do epel O repositório epel Só esse comandinho aí já é o suficiente Eu vou ver aqui o meu sistema também Esse é um sistema de 32 bits Pela descrição que é o i386, i686 Enfim Aí você vai Tem dois tipos de repositório O rpmforge com De 32 bits Que é esse aqui E o de 64 bits Que é o de baixo Como o meu sistema é de 32 bits Eu vou fazer a instalação do repositório de 32 bits Aí no caso Quem fizer a instalação do repositório RPMforge de 64 bits Na descrição vai estar assim É x86 underline 64.rpm Aqui no meu caso Como é de 32 bits Então é o i686.rpm Depois de instalar os repositórios E um update Para fazer a atualização dos mesmos É agora que ele vai fazer a atualização do repositório epel No sistema local Ele vai levar um pouquinho de tempo ainda Para baixar os arquivos Que dão referência A lista de pacotes Que ele tem no repositório Agora então é só aguardar Muito bem Depois da atualização do repositório Agora digitando Iul install pro ftpd Já pode fazer a instalação e configuração A partir do repositório Depois de instalado Se quiser fazer uma verificação ainda O pro ftpd Ele está no repositório RPMforge Porém tem algumas Alguns outros aplicativos Que estão em outros repositórios Por exemplo Esse perlmail aqui Ele está no repositório epel E esse de baixo aqui Está no repositório updates Do próprio sistema Então É opcional a instalação do repositório epel Mas não No caso é opcional A instalação do repositório epel Mas no RPMforge Também tem esse aplicativo Aqui nessa tela É só apertar Y para instalar Ele tem cerca de 2 MB Para quem tem conexão lenta Não é uma coisa muito pesada Para quem tem uma conexão mais rápida É uma coisa mais 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 rápida ainda Enquanto ele instala Eu vou passar algumas informações Aqui nessa opção agora é só apertar Y Também Porque ele precisa confirmar a chave do repositório epel E Tem algumas informações que eu vou passar também Tem algumas linhas Que vai ser preciso fazer uns comentários Nas linhas Mas é uma coisinha assim Muito simples e fácil de fazer O Proftpd É um servidor que Ele já vem Praticamente pronto Para fazer a instalação Configuração E já Colocar diretamente em produção Por que? Porque ele é um servidor Um servidor FTP Muito gerenciável Assim Na questão de que você Plug and play Digamos assim Ele Instalou Baixou Instalou Estartou Está pronto o servidor FTP Vamos então em cd Barre tc Agora com o vim Ou vi Ou vi Enfim Entre outros Vamos editar o arquivo Proftpd .conf Aqui nas linhas Temos algumas informações Como o tipo Server name Que daí você pode colocar um nome Para o seu servidor FTP A identificação do servidor Que é FTP Server Reading O server admin Que é o e-mail do administrador Do servidor Que aqui é Root Arroba local Host Mas você pode colocar qualquer um O tipo de servidor É stand alone Isso significa que Esse stand alone Ele Digamos assim Que ele fica 24 horas No ar Aceitando conexões E assim que uma conexão É feita Ele estabelece A conexão Entre uma porta Naquele intervalo De 1024 Até 65.535 Porém Tem Eu vou mostrar na configuração Também Que dá para adicionar Uma linha Chamada Passive ports Que daí você pode Instalar uma Digamos que Uma faixa de portas Para estabelecer conexões Mas eu vou mostrar Logo em seguida Aí em server type Você também pode fazer O inetid Para fazer Estabelecer conexões Mas isso aqui Eu deixo ele comentado Para não dar problemas Esse aqui é um default server Então ele é on É Acess grand message Logo que os usuários Fizerem logon Do servidor Ele já dá a mensagem User XYZ Loged in Esse XYZ São números Então 10 users Loged in 20 users Loged in No máximo Do máximo É 20 users Mas você pode colocar Milhões de users Aqui conectados Depois eu vou mostrar Daqui a pouquinho Também Defer welcome Pode deixar off Essa linha comentada Digamos assim Que você vai Estabelecer Você vai criar Um usuário No servidor Esse usuário Com o user add Ele vai estabelecer Digamos que A lista De pastas Ele vai estabelecer Como o usuário Por exemplo Se eu coloquei Usuário root Para fazer lista De pastas Então é o usuário root Que vai ter O diretório home Todinho No servidor FTP Então com essa linha Comentada Também é um risco De segurança Porque daí Os usuários Podem acessar A raiz Do servidor Deixando isso aqui Descomentado Então Os usuários Só podem estabelecer Conexões Digamos que Na pasta do usuário E não Fora da pasta do usuário Ou seja Se o usuário Quiser conectar Por exemplo Na pasta Barra Com isso aqui Comentado Ele consegue Com isso aqui Descomentado Ele não consegue Outpen Config Para o FTP Isso aqui Pode deixar sim Essa linha aqui De outorder Eu recomendo O comentário Dessa linha Porque Se for Estabelecer Uma conexão Que o usuário Requeira Login e senha Do servidor Se essa opção Estiver Descomentada O usuário Não vai conseguir Acesso Porque Ele vai Estabelecer Conexão Com o arquivo De texto E esse arquivo De texto Vai estar vazio Então Como eu recomendo Que os usuários Do sistema Vocês criem Usuários E estabeleçam A conexão Então Essa linha Vai ser Descomentada É obrigatória É obrigatório O comentário Dessa linha Identity Lockups Aqui pode deixar Off Mas por exemplo Se você usar Virtual Host Para o FTPD Aqui você Aqui pode No caso Deixar On Para que No caso Possa fazer Um reverso Do DNS Para que ele Acha o servidor FTP Use Reverse DNS Também Está aqui Off Mas se quiser Botar On Para que Por exemplo Domínio1.com.br Estabeleça Conexão Com pasta 1 Domínio2.com.br Estabeleça Conexão Com pasta 2 E assim por diante Isso pode ser Habilitado Também Porta 21 É a porta Padrão Então eu vou Deixar isso aqui Como porta 21 Mesmo Você pode Estabelecer Conexões No intervalo Entre 1 Até 65.535 Num mask Aqui ele Vai estabelecer A máscara De pasta Listoptions Aqui pode deixar Assim E aqui A gente tem Alguns comentários Na linha Multiline RFC 2228 Essa linha Significa Que ele vai Se deixar On Ele vai Estabelecer Padrões Da RFC 2228 Se for Deixar Essa linha Comentado Aqui Root Login On Aí o usuário Root Vai poder Fazer Logon Como é Uma questão Segurança FTP Aquela coisa Toda Deixa Off Para o usuário Root O usuário Root Não vai Poder Fazer Logon Mesmo Que coloque Assim Linha certa Login Password Prompt Deixa On Aí aqui Max Login Attempt Pode deixar 3 Mesmo Não tem Problema Nenhum Aqui É Noni Essas Linhas Comentadas Aqui Significa Que isso Aqui É Padrão O usuário Root Não vai Poder Fazer Logon A RFC 2228 Não está Estabelecida Entre Outras Configurações Aqui Que estão Comentadas Mas Isso Aqui Já É Padrão Aí A gente Tem As Instâncias Que É Aquela Questão Que Eu Falei Sobre Números De Usuários Se Você Estabelecer Aqui Max Instâncias Sei Mil Usuários Aí Você Coloca 1 000 Mil Usuários User Nobody Group Nobody Isso Significa Que O Servidor FTP Não vai Ter Um Usuário Específico Para Rodar Mas Dá Para Estabelecer Um Usuário Específico Para Rodar No Caso Da Conexão Anônima Na Conexão Anônima Isso Aqui É Ele Fica Assim Mesmo Mas Só Que Lá Embaixo Na Configuração É Estabelecido Um Padrão Zinho Lá Para Usuários Anônimos Aí É Especificado Um Usuário E Senha De Um Usuário Para Que Possa Fazer Logon Anônimo No Servidor Aí Aqui Ele Define Os Logs Log Formats Aí Aqui Tem Pro ftpd Todos Os Arquivinhos De Log E Aqui Embaixo Essas Linhas Comentadas Eu Vou Descomentar Logo A Seguir Para Fazer Usuário Anônimo Conexão Com Usuário Anônimo É Isso Agora É Só Apertar Esc WQ Para Gravar E Sair Aqui Em Sistema Como Eu Estou Usando O Sistema Gráfico Ele Tem Aqui Na Administração Serviços Eu Posso Gerenciar Quais Os Serviços Que Ele Inicia Durante O Boot Mas Para Estabelecer Que O Pro ftpd Inicie No Boot Dá Para Dar O Comando Também CHK Config Pro ftpd On Para Estabelecer Que Ele Inicie No Boot E CHK Config Pro ftpd Off Para Que Ele Não Inicie No Boot Aqui Pelo Servidor Gráfico Dá Para Ver Que Aqui Eu Tenho Um Monte De Digamos Que Serviços Então Vou Habilitar O Serviço Pro ftpd Para Iniciar No Boot Aí O Comando CHK Config CHK Config Pro ftpd On Para Para Estabelecer Que Pro ftpd Inicie Durante O Boot E Off Para Estabelecer Que Ele Não Inicie Durante O Boot Do Sistema E Agora Então Se Tudo Deu Certo Cerce Pro ftpd Start Aqui Ele Deu Falha O Que Acontece Quando Da Falha Geralmente Como Eu Tenho Uma Placa De Rede Aqui Mas Ela Não Está Configurada Corretamente Tem Uma Opção Aqui Vou Ver Aqui Onde Está O Arquivo No Arquivo Roches Até Quando Dar Esse Erro Se Você Digitar Pro ftpd Ele Diz Aqui Que Enable To Determine IP Address Esse Enable To Determine Isso Significa Que O IP Não Está Configurado Para Essa Máquina O Que Significa Que Além De Não Ter Um Domínio Na Máquina Por Exemplo Domínio .com.br Esse Domínio .com.br Não Está Configurado Com IP Da Máquina Então Para Fazer Essa Configuração Vamos No Arquivo Vim Roches E aqui Nesse Arquivo De Configuração Dos Roches Vamos Estabelecer Que Vou Pegar IP Da Máquina 192.68.1.3 Seja O Nome De Máquina O Nome De Máquina O Nome De Máquina Novamente Ponto Local Domain Aí Depois De Novo Isso Aqui Agora Daqui Para Frente É Opcional Nome De Máquina Com O 4 No Final Nome De Máquina 4 No Final Ponto Local Domain 4 No Final Aí Daqui Para Frente É Opcional E Daqui Dessa Parte Aqui Para Cá É Obrigatório Daí No Caso Assim É O IP Da Máquina Fixo Obviamente Nome De Máquina Espaço Nome De Máquina Ponto Local Domain E Opcional É O Nome De Máquina 4 Nome De Máquina Ponto Local Domain 4 WQ Gravar E sair Agora Iniciando Com o service Pro ftpd Start O servidor Inicia Normalmente Tem essa Configuração Zinha Ali Mas É Só Quando Dá Erro No Servidor Tem Alguns Casos Que O Servidor Não Dá Erro Por Caso Que As Vezes O Administrador Já Setou Domínio Já Tem Um Domínio Configurado Alguma Coisa Assim Do Tipo Mas Caso Não Tenha Que É O Caso Marcado No Servidor Então Eu Adicionei Um Digamos Que Um Nome De Máquina No Host Para Que O Servidor Pro ftpd Inicie Normalmente Vamos Voltar Ao Arquivo Pro ftpd .conf Ah Sim Também Tem A Configuração Do Usuário Tem Que Pelo Menos No Servidor Tem ADD Tem Algumas Distros Que É ADD User Mas Enfim User ADD Vou Adicionar O Usuário Paz WD Usuário Para Estabelecer Uma Senha Para O Usuário Estabelecido A Senha Agora Reiniciar O Servidor De Novo Para Estabelecer Que O Usuário Possa Se Conectar Service Pro ftpd Agora Restart Para Reiniciar O Servidor E No Windows XP Com Essa Configuração Aqui Eu Vou No Meu Computador E Digito ftp Dois Pontos Barra Barra 192.68.1.3 Ah Também Tem A Configuração Do Firewall Que Esqueci Também Com A Ferramentazinha Setup Que Eu Tenho Aqui Vamos Em Configuração Do Firewall Se Quiser Instalar A Ferramenta Setup É Só Digitar In Install Setup To Com O Comando Também In Install Setup To E Logo em Seguida Também A Configuração Do Firewall System Config Firewall To E Acho Que Vou Deixar Esse Comand Na Descrição Do Vídeo Porque Falando Assim É Meio Estranho Mas Enfim Aí Aqui Na Lista Marca O FTP Com A Barra De Espaço Avança E Fecha Apertei Errado Aqui Personaliza FTP Marcou Avança Fecha Ok Sim Está Pronto Agora Dá um Sair E A Ferramenta Fechou Aqui Já Estabeleceu Comunicação Vou Logar Com O Usuário Que Foi Criado No Servidor E Já Temos Aqui As Pastas Do Usuário E As Configurações Dele Eu Vou Fazer Também Um Teste Com O Aplicativo Chamado Core FTP Aí Eu Vou Logar Com Usuário E A Senha Do Usuário Veja Que Aqui Ele Está Na Barra Certo Se Eu For No Arquivo De Configuração CD Barre TC CD Aliás Vim Para FTPD Aqui Na Lista E Desmarcar Ou Melhor Comentar Default Root Se Eu For Comentar Essa Linha Aqui E Reiniciar O Servidor Vamos Ver O Que Vai Acontecer Com O Usuário Eu Vou Desconectar Aqui Ou Melhor Reconectar E Veja Que A Barra Quando Eu Digitar A Barra Aqui Fechar Isso Aqui Para Mostrar Direitinho Como É Que Funciona Com Aquela Linha Comentada Né Vamos Lá Connect Então Aqui Apareceu Barra Home Barra Usuário Né No Caso Aqui Do Servidor Se O Usuário Por Ventura Quiser Apertar Os Dois Pontos Aqui Ele Vai Para Cima E Vai Para Cima Até Chegar Na Raiz Do Sistema Então Essa Configuração Aqui Dessa Linha Que Aparece Aqui No Proftpd. Conf Se Ela For Comentada O Usuário Pode Ir Até A Raiz E Mexer No Sistema Para Evitar Que O Usuário Logado Faça Isso Deixa Essa Linha Descomentada E Ela Vai Ficar Amarelinha Assim Se Eu Terminal For Branco Aí Ela Vai Ficar Assim Default Root Esse Tio Zinho O Tio O Espaço O Exclamação ADM Agora Eu Vou Dar Um WQ Para Gravar E Sair Reiniciar O Servidor E O Usuário Não Vai Poder Mais Vim Na Raiz Do Sistema O Que Aumenta A Segurança Do Servidor Pode Parecer Estranho Mas O Usuário Ainda Tem Fazendo Logon Ainda Chegar Na Raiz Do Sistema E Ele Pode Fazer Qualquer Coisa Com A Raiz Do Sistema Portanto Essa Configuração É Importante Esperar Ele Reiniciar Aqui Mas Isso Só Com O Core FTP Qual Outro Aplicativo Que Tem Tem Um Da Mozilla Também Então Quer Dizer Com Esses Aplicativos É Possível Chegar Na Raiz Com Aquela Linha Comentada No Servidor FTP Tem Que Fechar O Aplicativo Porque Tá Feia Coisa Aqui Abrir De Novo Connect Então Agora Barra Ele Fica Com Usuário Ele Não Fica Mais Na Raiz Bom Do Servidor FTP Para Configuração Do Usuário Logado É Isso Agora Vamos Fazer A Configuração Do Usuário Dos Usuários Anônimos Por Exemplo Se Você Quiser Fazer Um Servidor Sem Autenticação De Usuário Com Usuário No Caso Que A Setar Usuário FTP No Group No Caso Aqui Ele Já Está Setado User Alias A Gente Descomenta A Linha User Alias Anonymous FTP FTP Deer Fake User Aí Coloca FTP E Deer Fake Group Aí Tem Recruited Valid Shell Required Valid Shell Aqui Está Bom Vou Procurar Essa Linha Mais Tarde Deer Fake User Max Client O Max Client Define O Quanto De Usuários Que Vai Poder Fazer Conexão Servidor Caso Ele Ultrapasse Esse Valor De Dez Por Exemplo Ele Dá Uma Mensagem Sorry Max Valor De Usuários Estão Conectados Try Again Later Que Daí É Para Dizer Assim Como Se Fosse Assim Desculpe O Limite De Usuário Já Saturou Então Volte Mais Tarde Nesse Servidor Vamos Ver As Outras Configurações Que Precisa Aqui Também Display Login Aqui No Caso Se For Estabelecido Display Login Esse Arquivinho Chamado Welcome .msg Vai Ser Mostrado Para O Usuário Eu Não Vou Descomentar Isso Porque Não Precisa O Display Ch Ch Chdir Também Não Precisa Na Verdade Ele Já Está Descomentado Aqui Em Cima Né Tá Certo E Descomenta A Última Linha Acho Que Fechou Tem Mais Que Fazer Aqui No Servidor Aqui Ah Sim Os Stand Logs Ele Vai Limitar Pouca Coisa Esse Arquivo De Configuração Mas Não Tem Problema Fechou O Arquivo Agora WQ Gravar E Sair Reinicia Ele Ok Com Usuários Anônimos Agora Os Usuários Anônimos Podem Fazer Conexão Digitando FTP 1926813 Essa Pasta Aqui Barra Pub É Uma Pastinha Pública E Uploads Também Aí No Caso Aqui Welcome .msg Esse Aqui É A Mensagem Que O Usuário Vai Ler Quando Ele Fizer Logon No Servidor Welcome To Tiz Anonymous FTP Server Você É Usuário X Y Z Números É Com De Tantos Usuários Para Conectado Anônimo De Forma Anônima Você Está Conectado Com Nessa Data E Nessa Hora E Está Logado No Servidor Com Sucesso Conectado Mensagem Vai Aparecer Para Todos Usuários Que Por Exemplo Usar Core FTP Aquela Coisa Toda Ali De Clientes FTP E Outras Coisas Mais Eu Vou Fazer Logon Como Usuário Anônimo No Servidor FTP A Porta 21 Sim Ok Então Aqui Temos A Mensagem A Pasta Pub No Caso Que O Usuário Não Vai Poder Fazer Upload De Arquivo Que Da Ele Dá Uma Falha Segurança Do Servidor Então Quer Dizer Que Ele Dá Um Permission Denied Ou Seja Permissão Negada Quando O Usuário Faz Upload O Usuário Só Vai Poder Fazer Download Dos Arquivos Do Servidor Por Exemplo Vou Transferir Para Minha Raiz Aqui O Welcome .msg Eu Posso Fazer Essa Transferência A Mesma Coisa Aqui Eu Posso Fazer Transferência Dessa Pasta Mas Não Posso Fazer Upload Dessa Mesma Pasta Por Exemplo Vou Renome Ela Aqui Não Posso Fazer Upload Dela Para Acá Ele Dá Permission Denied Ou Seja Permissão Negada Passive Portes Acho Que Eu Já Tinha Colocado No Arquivo De Configuração Aqui Também Mas Temos Passive Portes O Passive Portes Dá Para Colocar Aqui Embaixo Dessa Configuração Aqui A Linha Chamada Passive Portes Com Intervalo Que Você Personalizar Não Pode Ser Intervalo Abaixo De 1024 Porque Senão Dá Problema Eu Vou Colocar O Intervalo Assim O Mais Possível Do Tipo 65530 E 65535 Aí Por Exemplo Eu Vou Fechar As Conexões Para Para Mostrar Aqui Ah Não Vamos Primeiro Fazer Assim Net Stat Net Stat Menos Natto Então Aqui Ele Vai Mostrar As Conexões Por Exemplo Assim Ele Estabeleceu Conexões Em Portes Aleatórias 42 789 42 613 Então Quer dizer Que Isso É Aleatório Vou Desconectar Aqui Do Servidor Com Core FTP Que Eu Estou Conectado Aqui Eu Vou Desconectar E Vou Desconectar O Do Windows XP Aqui Também Vou Fazer Logout Vamos Ver Se Caiu As Conexões Fechou Agora Eu Vou Dar Um Pro FTP Restart Vamos Ver O Arquivo De Configuração Bom O Servidor Deu Uma Falha Aqui Mas Enfim Essa Diretiva Aqui De Passive Port Ela Funciona Assim Daí Você Coloca Um Intervalo De Portas Aqui E Outro Intervalo De Portas Aqui E Estabelece A Conexão Entre Essas Portas No Caso De Passive Port É Interessante Quando Você Está Conectado Por NAT Ou Outros No Caso Vou Ver Aqui Com Pro FTP Para Ver Aqui Ah Sim Temos Uma Linha Voz Aqui No Arquivo De Configuração Ah Sim Por Isso Que Ele Não Funcionou É Vamos Voltar Aqui Para Baixo Esse Pro FTP É Bem Fácil De Configurar Só Estou Mexendo Nele Aqui Mesmo Para Mostrar Como É Algumas Diretivas Funcionam Mas É Bem Simples E Fácil De Configurar Então Passive Port Vou Colocar Essa Diretiva De Volta Naquele Intervalo E Dar um Pro FTP De Restart Prontinho Agora O que Que Acontece Quando O Usuário Fizer Logon Com Com Core FTP Entre Outros Até Mesmo Com Navegador Aí Eu Conecto Ele Vai Estabelecer Uma Porta Digamos Assim Que Essa Porta Estabeleceu Na Porta 655 É 655 34 Aqui No Servidor Ele Também Estabeleceu Aqui No Netstat Se For Dar Uma Olhada Aqui Nele Ó A Conexão Entre 192.68.1.3 De Ele Está Na Porta 655 34 Isso Significa Que A Diretiva Funciona Quando A Diretiva Não Funcionar Esse Intervalo De Portas Que Foi Estabelecido Aqui No Pro FTPD .conf Aí Não Vai Aparecer No Netstat Digamos Assim Que Aqui É De 30 35 Aí Aqui Ele Ficou Nessa Faixa De Portas De 655 34 Vou Estabelecer Uma Conexão Local Também Conectar Servidor FTP Público Na Porta 21 A Pasta Bar Aqui Mesmo Com Navegador De Arquivos Aí Eu Estabeleci A Conexão E Aqui Na Lista De Netstat Ele Apareceu Aqui Conexão Entre 192.68.1.3 65533 Ele Está Dentro Da Faixa De Portas Que É De 65530 Até 65535 Ele Está Nesse Intervalinho De Portas Ele Pega Sempre Da Maior Para Menor Por Exemplo Esse Aqui Conectou Com A 65534 65534 Esse Aqui Na 65533 E Assim Por Diante Daí A Próxima Conexão Vai Ser Na 65532 Depois 531 530 E Assim Por Diante Não Colocar Uma Faixa Muito Grande Assim De Por Exemplo A Pessoa Coloca Por Exemplo 10.000 A 20.000 Não É Bom Fazer Esse Tipo De Configuração O Ideal Mesmo É Uma Configuração De 5 Portas 10 Portas Dependendo Do Número De Usuários Que Foram Se Conectar A Esse Servidor Isso Só Para Quem Tem NAT E Firewall Para Quem Tem NAT E Firewall No Meu Caso Por Exemplo Eu Tenho Conexão Por NAT Então É Necessário Fazer Essa Configuração Para Que O Servidor Não Tenha Problemas Com NAT Esperamos Que Sejam Mais Necessárias Porque Com IPV4 Infelizmente A gente Tem Que Se Conectar Por NAT E Firewall Ainda No Servidor Isso Causa Bastante Problemas Até Para Contornar O Problema Do NAT E Do Firewall Tem Essas Configuraçõezinhas De Portas Que Dá Para Fazer No Sistema Vou Encerrar Então O Servidor Então É Isso E Com Isso Encerro Este Vídeo Até O Próximo Vídeo Tutorial Aqui Na Lake In Faces Lake In Glass No Fórum Até A Próxima Semana E Até Mais Vídeo 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 Vídeo